É uma cena que já deve ter passado uma experiência meio traumática para estar a dizer isto. Ou para estar a perguntar à pessoa, né? Se calhar imagina que ele no calor do momento faz isso e se calhar a pessoa sentiu-se tipo... Não, não toca, estás a ver? Mas imagina, é que é daquelas coisas que se tu fazes no calor do momento se calhar passa. Despercebido e ninguém te diz nada. Mas tu te... Posso te lamber o sobaco? É que posso te lamber o sobaco? E já entra o crime. É que não há maneira sexy de te perguntar-me sim sobre o calor do momento. No calor do momento passa. Também já estás a lamber o resto, vai o sobaco também. Acontece. O que é que eles me fizeram? Isto foi estúpido. Eu estou a perceber. Mas nem dizem nada. É a pergunta que falta de tesão. Agora, quero-te lamber o sobaco. Não, se for um gato isolado é um bocado estranho. Agora, se for ali metido... Estás a ver? Aos 30 minutos... Está-se bem. Ora, muito boa tarde. Bom dia ou boa noite a quem nos estiver a ouvir e a ver. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nuance 2. Desta vez temos connosco o grande Dr. Love, a.k.a. Peter Castro, a.k.a. Tenho tanto. Tenho pai e 10. Tenho pai e 10. Podem, como sempre, apoiar-nos no Patreon com uns simples, mas muito importantes, 2€ por mês. Também podem deixar o gosto, se porventura gostarem ou não do podcast. E também podem comentar aquilo que vos aproveiro no nosso YouTube. Peter, antes de mais, muito obrigado por teres... Nada. Hoje é a trias, como eu gosto. Hoje é a trias, exatamente. Muito obrigado por teres deslocado, passado aí o rio que se para. Foi-me fazer atravessar a ponte, não é qualquer um. Eu não queria dizer, mas o Peter começou a tremer quando estávamos a passar o freio. Estava assim meio... Deixa a Gaia, fica logo. Saí do conselho, de loucura mesmo. Sabes que eu das últimas duas vezes que eu fui a Gaia, vi-te. Juro. Vi-te, pós-Saint-João, estava todo fodido no... E eu, tu também estava, estávamos os dois. Estávamos os dois feitos carapaus. No Gaia Shopping, em Gaia Show, estava aí comprar comida para ressaca. É capaz. Estás a ver, eu estava de chinelos e também estava chinelos, parecia que tínhamos acordado os dois. É, no Gaia Shopping, é um ponto de vista do Gaiense. Peter, tu hoje já estiveste aqui três vezes, desta feita é quarta. Normalmente costumas estar com o Peter Castro, uma pessoa que eu considero... Eu vou usar esta palavra, mas que tu não vais concordar e eu não sei mais. Ele está pronto a defender. Cuidado. Pá, mas tu és um intelectual contemporâneo. Ah, que sei. Estás a perceber? É um gajo... Vou pôr na descrição do Instagram. Intelectual contemporâneo. Pá, és um gajo que tem uma forma muito eloquente de falar. Obrigado. Mas nunca... Ou seja, não... Não... Ou seja, tu não queres parecer mais de qual que és quando falas, estás a perceber? Isso para mim é... Ou seja, é por isso que eu digo, és um gajo intelectual, porque és uma pessoa que percebe, ou tenta perceber as coisas, porque perceber é uma coisa, então perceber acho que é importante também. E para quem não sabe, pode seguir o Peter Castro. Pá, desde notícias atuais, dicas de cozinha, as avardizes... Núdias também tem. Núdias, exatamente. Questões amorosas. Muitas. E no que toca a questões amorosas, é por isso que tu és que estás cá, porque nós ponderámos e estamos assim, quem é que era um bom primeiro convidado nesta nova season e nós... Pá, Peter Castro. Não, 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 não foi Peter Castro, atenção, foi especificamente Dr. Love. Dr. Love. E porquê o Dr. Love, neste caso, Peter? Porquê é que tu criaste essa personagem? Porque neste momento já é mesmo... Aliás, já há pessoas, acredito eu, que te conhecem, não como Peter Castro, mas como o Dr. Love. É verdade, já me tratam assim. E porquê? Porque como é que surgiu o Dr. Love, de onde é que veio isso, essa vontade de falar sobre as relações e essa parte que apoquenta um bocado as almas das pessoas. Olha, na pandemia eu fiz a Cáceres TV, ou seja, transformei o meu Instagram num canal de televisão paródia, tipo tal canal no Instagram, e fazia várias cenas, tipo telejornal, signos, a telenovela no Sims, fazia várias coisas. E uma das coisas, era um segmento de conselhos amorosos, que as pessoas deixavam as perguntas e eu respondia, e teve muito sucesso, porque como eu tenho uma visão um bocado de sui géneros, das relações, dos sistemas de relação, etc., as pessoas começaram a achar freste, acharam fixe, e sempre me foram pedindo para continuar aquilo. Depois, quando a pandemia acabou, e eu não consegui dedicar-me tanto ao Instagram, tive que cessar vários programas, cancelar vários. Não havia apoios. Não havia apoios de mim próprio, já não apoiava aquilo. Então tive que cortar várias coisas, e o Dr. Love foi ficando, porque eu notei que era o que as pessoas mais pediam, e queriam ouvir, e queriam saber. Então ficou, pronto, e foi andando, e cresceu bem, porque as pessoas estão interessadas, e também muita gente procura uma espécie de... de guidance, especialmente pessoas que precisam de levar dois berros, que andam aí muitas. Era isso que eu ia dizer. É que eu sinto que uma das coisas pelas quais a docker pode ter resultado tanto, é a tua maneira de dar os conselhos. Tu és mesmo assertivo, e de certa forma um bocado bruto. Sou o bronco. A responder às coisas, e eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que te mandam as perguntas, estão a precisar dessa brutalidade. De acordar para a vida. É verdade, porque acho que há duas diferenças. Seguires um gajo, ou uma gaja, que seja psicólogo, alivirado para as relações, e diz-me, ah, meu namorado, doutor, meu namorado está-me a trair, com a vizinha de cima, é a sétima vez este mês, ele diz que vai deixar, mas nunca deixa. Qual é a solução? Minha querida, você tem que entender, tem que perceber, tem que se respeitar a si próprio, para depois conseguir. Tu não. Deixa o filho da puta. Acorda para a vida. Eu digo sempre, eu dou conselhos ali como dou aos meus amigos. Eu sou uma pessoa ali como qualquer outra. E também acho que isso deixa as pessoas mais relaxadas, não sei se dizem-me qualquer merda. Porque sabem que eu lhes respondo como se fosse uma pessoa que é amiga delas, ou familiar. E isso cria mais familiaridade. Porque como eu não tenho nenhuma formação, não estou a falar de um lugar de autoridade nenhuma, porque eu não estou ali a saber mais que ninguém, eu digo ali o que eu acho. E as pessoas querem saber o que é que eu acho. Não no sentido de me verem como uma autoridade relacional, porque eu não sou, também nunca me predispuso a ser, nem estou interessado em ser. Estou só a falar ali com as pessoas como falo com qualquer outra. Se for meu amigo ou não. Há pessoas, meus amigos também recorrem aos meus conselhos. Mas em off. Em off. Mas eu sou com eles em off o que sou em off. Os teus amigos não te pedem, olha, grava-me aí uma resposta ao Dr. Love, ao conselho que eu te vou mandar. Não, ligam-me para me fuder logo a cabelo. Mas tu tens, é isso que é engraçado que é. De facto, tu dizes que não falas numa posição de, neste caso eu falei de uma psicóloga, estás a ver tu, obviamente, quando te metes nesses sapatos, não é? Mas não é isso que as pessoas também procuram. Exato. Não dás consultas. Não é clínica. E há coisas que me perguntam que eu não tenho questões ginecológicas, tipo, eu não tenho know-how, eu não sou médico. E aí eu reencaminho, por exemplo, para a Tânia, que ela tem uma plataforma maior e é uma pessoa que está preparada, é terapeuta, é uma pessoa com alguma instrução académica em coisas que eu não tenho. Então há perguntas que eu marco-a e digo, olha, fala com a Tânia que ela sim vai-te responder uma coisa em condições. Isto é o lobby das relações de amor. É o lobby do amor. É o caminho para quem é direito. Eu falo do que eu sei. Agora, são perguntas muito... Eu digo o que eu acho, mas sempre com a ressalva de isto é o que eu acho, eu não tenho nenhuma base clínica para dizer isto. Pá, mas eu acho que também... Pá, eu vou-te dizer isto. Tu, normalmente, quando as pessoas falam e querem parecer que sabem do assunto, ou que querem ser profissionais, visualmente tentam ser profissionais. Pronto, tu estás com uma bandana na cabeça. Óculos sem uma lente, estás a ver? De roubo. Tenho ali o meu monóculo. Um colar de picos, estás a ver? Mano, tu estás a dar aquilo... Estás em casa... Eu imagino que tens muitas vezes em casa, tipo, acabaste de almoçar e estás a ir e tens que ir limpar a merda do chão, estás a ver e tu pensas, olha, vou tirar este bocadinho e vou responder. Quer dizer, não sei se é assim que funciona, se é mais cansado. É mais ou menos. Imagina, o Dr. Love tem aquela aura na iglesia, certo, e é despertencioso no sentido onde eu não ensaio perguntas, não escrevo nada, chego ali e digo o que eu acho, na pressão. Por isso é que também sai assim muito, às vezes, à toa, porque eu digo o mesmo ali. Às vezes regravo um take, às vezes gravo e apago e digo, não, isto é demasiado. Às vezes destico-me um bocado, ou às vezes posto e depois vou ouvir e digo, é isto, não, apago. Mas é raro, eu normalmente, porque agora como já gravei muito, já sei mais ou menos que há limites e coisas que eu às vezes passo um bocado e então já xandrei um bocado. Mas é uma cena que demora-me quatro, três a quatro horas, às vezes mais, a gravar. É um dia inteiro para o Dr. Love. No meu dia é só aquilo. A responder aos stories, porque são muitas, muitas perguntas, eu tenho que selecionar as perguntas, tenho que fazer porque sejam perguntas que não sejam repetidas, percebes, tenho que tentar tocar em vários temas para não ser chato, depois tenho que equilibrar, ter uma parte mais séria, mais didática e outra que tenha piada, porque senão é uma seca. Então há algum planeamento nesse sentido. E depois aquilo, e depois tenho o meu opening act, onde eu tenho uma música, e depois eu canto uma música que tenha a ver com uma pergunta. Depois tenho que decidir que música é que vou cantar que tenha a ver com que pergunta. Na última foi um gajo que dizia, uma gaja que põe um date toda de vermelho, é um sinal. Pronto, eu cantei o Lady in Red. Lady in Red. Pronto, porque teve a ver, teve a ver. Pronto, outra pergunta assim, boé estúpida, boé tipo do tempo da Maria Cachuja. Cantei o Elvis, porque é mesmo uma pergunta do tempo do Elvis. Então tenho que pagar. E depois essa parte, logo uma hora eu perco aí. Porque às vezes, normalmente canto músicas que sei para não estar a ler letras e o caralho. Mas às vezes, tipo, precisa de ter uma roupa xícara, alguma preparação. Agora, o que é mesmo de responder é tudo ali na chapa. Na chapa 5, não há nenhuma preparação. Preparação é o resto. Eu acho que a preparação que tu tens, tu vai, imagina, tu, o teu cérebro já se habituou a pensar de certa maneira para aquele assunto em específico. Isto é que eu acho que é, se calhar alguém está a ver isto, e está a pensar, foda-se, isto é fixe de fazer, vou experimentar. E depois, tipo, depois pega um telemóvel, estás a ver, e não sai nada. Não é fácil. Eu acho que o teu cérebro já está, tipo, se calhar, se calhar, pá, como é Instagram, deve ser impossível ver isso. Se calhar tu nos arquivos deverás ter, não sei, mas também ainda trabalhei lá. Mas tu ver os primeiros Dr. Lewis que tu fizeres, e veste agora, e tu pensas, que pombinha que estava ali, tipo, eu... Tenho mais ensaio agora. Mas eu também sempre fui muito weety, sabe? Sempre fui de resposta rápida, tenho sempre uma resposta, tenho sempre uma no bolso, e sempre tive isso da minha personalidade, sabe? Tenho sempre uma resposta. Sou muito respondão e tenho essa parte. Isso também me ajuda, sabe? E como sou muito, assim, às vezes bronco, respondo assim na chapa, não estou muito a pensar. Porque o problema é ser self-conscious e pensar, será que devo dizer isto? Será que isto vai pegar bem? Será que... E eu não tenho muito isso. Tanto não tenho que o meu trabalho é no sentido contrário. É limar, às vezes, o eu ser demasiado expansível e dizer qualquer merda que eu acho, eu penso e eu digo logo. E depois vejo o story a perceber, não, será que eu disse aqui alguma coisa que se calhar está... Me estiquei um bocado. Então é o contrário, porque eu estou... Mas acho que é normal que vives fazer isso. Já chegas a uns bons milhares de pessoas. Claro, não. Há coisas que tem que ser, não é? Tem que ter algum cuidado. Tem que haver o mínimo, o mínimo. Porque há coisas que eu digo que muito pouca gente diz ou tem coragem, porque depois é a cena dos seguidores e tal. Mas eu acho que quando começas a trabalhar para o número, perdes-te. E eu isso nunca faço, porque no dia que eu fizer isso está o caldo entornado. Sim, tem a coisa de trabalhar... Quando tu queres agradar aos gregos e troianos, vais-te foder. E nem agradar aos gregos nem troianos. Aos gregos e troianos, mas quando tu queres só agradar muito gregos ou muito troianos, vais-te começar a patinar, porque já estás a fazer uma coisa, já o teu ponto de vista já vai ser só para aquelas pessoas e não aquilo que tu estás mesmo a pensar e a querer dizer. Mas eu acho isso, acho que mesmo no meio da tua forma anarquista quase como tu pensas, e tipo, é porque acredito que tu pegas e tu simplesmente estás a falar e tu nem estás a pensar e não estás a dizer. Não, nem sei. É assim, tal. Mas o teu subconsciente, obviamente, que está muito mais lapidado hoje em dia para... Completamente. Para estar a fazer aquele tipo de trabalho. Sim, e depois o pior é, não é saber o que dizer, é saber quando me calar. Esse foi o treino que eu tinha que fazer. Porque nos primeiros Dr. Loves eu era capaz de fazer tipo 10 stories para uma pergunta. Porque tipo, I can never shut the fuck up. Então tipo, elaboro e não me calo e depois tiro do chapéu e tiro um coelho. Precisaste de aprender onde é que está a... A ponta de embragagem. Nem é a ponta de embragagem, é redirecionar a tua energia para várias perguntas em vez de só para uma. Eu não estou a fazer... Este conteúdo não é... Ah, eu leio aqui uma pergunta e acabou. São 10 perguntas, 10 stories. Eu tenho que responder o máximo possível. Claro que agora o Instagram deixar um minuto de story facilitou muito. Ok. Porque eu antes, pá, em 15 segundos, o que é que eu respondo aqui? Sim ou não? Porque é que não há muito. Agora como é o minuto, eu consigo elaborar mais e o minuto chega. Agora, às vezes respondo duas vezes a mesma pergunta porque acho que tenho que acrescentar mais. Mas comecei a pôr teitos. A dizer, pronto, duas é o máximo. Não vou fazer três stories para uma pergunta. Só se for uma cena mesmo que eu acho que aquela vai responder a 10 iguais que estão ali. Aí, se calhar, já elaboro um bocado. Mas tenho que me começar a limar para não falar tanto. Porque depois chega um ponto... Eu já cheguei a um ponto onde o Instagram bloqueou. Te bloqueou a história. Quantas vezes. Muitas vezes. Ela está a ter uma crise qualquer. Não pode. E depois é um abuso. Porque eu depois esqueço-me. Então que estou ali e falo, falo, falo. E de repente estou a ver e nem vezes o traço é pontinhos minúsculos. E eu abusei dos stories. Mas sempre foi uma curiosidade que eu tinha e é engraçado ver. Porque pá, eu sempre pensei, como é que este gajo faz isto de uma forma tão natural? A ideia que eu tinha foi a ideia que eu tinha de se dar bocado. Tu estás a fazer uma mera e de repente... Mas existe obviamente um processo por trás. Existe. E por muito que seja uma coisa crua, porque não é câmera pousada, sentado, uma luz bonita... Não, não. É a luz da janela. É o que tiver. À mão. Agora não põe-lhe que é de noite às 5 horas. Mas tu tens isso. O que é que é engraçado que é... Tens... Pá, já estás a... Ok, não posso fazer isto. Agora vou fazer isto. E se calhar daqui a um ano já vais fazer uma cena diferente com o próprio Dr. Exatamente. Até porque tu agora... Diz-te com a cabeça. Sentes que há uma passagem de Peter para Dr. Love? Tens que assumir um papel diferente? Ou é... Vocar o diabo? Não, às vezes... Imagina, podia estar... Vamos supor que gravas às segundas. Chega à segunda-feira, está o Peter em casa, pronto. Agora tenho que assumir o papel de Dr. Love. Sentes que há isso? Tens um processo para isso? Olha, eu dei uma entrevista ao público, que vai sair para o mês que vem, até sobre essa questão do alter ego e tal. E eu nunca falo muito do alter ego porque eu sinto que as pessoas têm uma ideia um bocado do personagem, uma coisa que tu estás ali a fazer um teatro e não é bem assim, está vendo? É uma cena onde o teu alter ego, obviamente ele tem um alter ego porque eu não consigo ser assim. 24 horas por dia morria, não é? Ninguém maturava na minha expressão. Mas é mais por aí que vem esta pergunta que é, claro que nota-se que há muito de ti no Dr. Love, mas a verdade é que a partir do momento em que tu entras na personagem do Dr. Love não podes a qualquer momento, olha, agora sou o Peter e caguei para o Dr. Love. Exatamente, porque imagina, eu tenho um registro mais sóbrio, toda vez, sou uma pessoa mais fechada, é diferente. Agora, como eu trabalho também no show business desde muito novo, aprendi a criar este um alter ego que me permite fazer certas coisas. Agora, nunca foi uma coisa que eu falei muito publicamente porque as pessoas têm tendência a pensar que é um personagem e tal, e não é verdade, é uma parte de mim. Eu sou tanto aquela pessoa como sou outra quando falo de política. nenhuma é mais eu do que outra. Porque as pessoas dizem, ah, não é verdadeiramente ele. É mentira, aquilo sou verdadeiramente eu. Só que não sou sempre verdadeiramente eu assim, sabe? Obviamente, não estou a falar do orçamento de Estado com aqueles propósitos. Tenho, são, pode-se dizer, mudos diferentes. Claro que é um alter ego no sentido onde há partes da minha personalidade que mudam consoante se estiver no alter ego ou fora. Obviamente isso acontece. Agora, nunca disse isso muito assumidamente porque as pessoas pensam sempre, é um personagem, não é um personagem. Aquilo é uma pessoa que sou eu. Há uma extensão tua, só que naquele momento a sua tua extensão tem que estar sempre alinhada. Mas é verdade, porque imagina, eu já dei por mim... É um heterónimo. Fazes tipo de 40 a 50 minutos a falar, and, por exemplo, quando o governo foi desolvido, não has a ver, porque a resposta se demitiu, tipo, dei este exemplo, não sei se falaste isto em concreto, mas estou a dar este exemplo. Já dei por mim a ver, tipo, um direto teu, uma cena que tu meteste, uma live tua, de 30 a 40 minutos, que tu às vezes metes uma dessas, tipo, bíblias lá para o meio, e eu às vezes dou por mim a perder tempo. Porquê? Porque a forma como tu falas não destoa da forma como tu falas de amor ou relações da forma como tu falas de política. Obviamente que vais usar outras palavras, não é? Claro, tenho que usar outras palavras. Se tu me dissestas assim, tipo, o Sasha, o Sasha Cohen, o gajo que faz o Borat, faz o Borat, faz o ditador, e se há, são personagens completamente de alígis, são seres muito diferentes. Não é uma personagem, é só, é um alter ego, acho que é a definição melhor. Também eu uso nas faces, também eu uso para o meu trabalho, percebes? É só uma extensão dessa parte. E porque, claro, tem outra imagética, outra dinâmica, outra... é diferente, tudo é diferente. Mas não é para vocês pensarem que é um personagem, não é um teatro, é que eu sou assim. Até porque eu sou assim com as pessoas, quando não está nenhuma câmara a gravar, eu também sou assim, está vendo? É verdade. Eu faço piadas e sou carismático nesse sentido. Agora, claro que não posso ser sempre assim, porque, percebes? É um alter ego que existe também, tem muito a ver com o público. E é isso, uma pessoa estar aberta sempre a receber perguntas, estar a pensar nas perguntas que nem são diretamente, nem está feita a uma dia. Sim, e é duro. É duro porque imagina, há dias que eu passo três horas a filmar, depois mais uma hora a ver o que é que filmei, depois se calhar ainda vou editar uma merda de um podcast ou caralho, estamos a falar de dez horas onde eu estou a ver a minha cara e ouvir a minha voz. Pois. É exaustivo, está vendo? Então, a pessoa que está à frente da câmara tem que ser diferente da pessoa que vai editar, porque senão eu não aguento. Então, eu quando estou a fazer o trabalho offset, tenho que ser uma pessoa muito mais técnica, muito mais pragmática, muito mais seca. Não estou propriamente ali a rir mais gargalhado, porque não tenho tempo, está vendo? Tenho que fazer as coisas. Então, eu faço diferença. Por isso, quando perguntas se muda, se dá o clique completamente. Mesmo um alteré como a Sasha Fierce, a Beyoncé ou o Ziggy Stardust, que é uma coisa quase que baixa um espírito e tu mudas a tua dialética, a tua imagética, etc. Muita gente diz que até mesmo a própria voz, como a Paris Hilton tem duas vozes, eu também tenho, se calhar duas. Minha voz também é um bocado fraca. Eu se puxar muito, por exemplo, no Dr. Love, nos últimos stories, a minha voz já está toda fodida, já estou quase sem voz, então o base da minha voz já é um bocado grave, mas começa a ficar mesmo ali já a João Malheiro. A João Malheiro. E conseguiste agora também fazer Dr. Love ao vivo? Já não é agora, já é há algum tempo? Já faço há algum tempo no Porto. Qual foi um desafio, se tivesse algum desafio grande em... Passar da via digital, que se calhar é um bocado mais fácil manter o animato, do que estar ali e lidar com as pessoas, com as pessoas a fazerem-te perguntas, porque também fazem-te perguntas em shows ao vivo? Imagina, ao vivo o digital é muito mais fácil, porque é cinema, percebes? O vídeo é cinema. Então ali tudo pode ser controlado. Se eu não gostar de uma coisa, eu estou no controle de tudo. Ao vivo não, ao vivo é assim. Se me cair um copo e me molhar, é o que é. Não posso desagradar, não há grandes contornos. Mas eu, como não tenho muito stage fright, estou, se calhar, por passar a som há muitos anos e trabalhar com festas há muitos anos, eu ultrapazei essa parte. Então, não me assusta assim muita gente a interagir. Estou confortável com isso. O meu medo é sempre o mesmo, é sempre, tipo, não saber o ponto de parar. Sabes? Eu tenho sempre esse medo. E por isso é que tenho o Sóni comigo no Dr. Labo ao vivo, porque ele faz-me a pergunta e depois se eu começar a masticar muito ele começa levemente a cortar-me, sabe? A dizer, pronto, agora, não sei. E corta-me, eu preciso de ter uma pessoa que me corte. Porque no Dr. Labo Online eu tenho-me a mim próprio. E não tenho limite, não é? E não tenho limite. Eu posso falar e depois digo, não, já falei demais e mando tudo ao lixo. Eliminar. Ao vivo não. E se eu estou ali a falar meia hora, estou ali a falar meia hora. Não dá para voltar atrás. Porque o Dr. Labo Online não é live aquilo. Eu gravo e posto. Então posso sempre depois redesenhar. Ao vivo não. E às vezes apetece-me estar ali a falar de uma merda, de um tema de meia hora e não dá. Porque toda a gente quer a sua resposta, a sua pergunta respondida. E por isso é que tenho o Sóni que está-me sempre ali a balançar. Mas é importante, é importante. É importante haver celeridade. Se não for, eu nunca mais me calo. Peço o discurso de Vidal Castro. Mas é engraçado. Eu acho que pode correr muito mal o vivo, não é? Pode estar, porque a verdade é essa, a tua. Vamos imaginar, tu tens agora, vais a Lisboa, não é? Vou. Que dia? Dia 14. Dia 14. Dezembro, correto? Certo. Em que sítio? No Titanic. No Titanic, dia 14 de dezembro, a que horas? Às 9. Às 9 horas. Lá do sabente, a minha equipa é orgulhosa de mim nesse momento. Às 9 horas, dia 14 de dezembro, no Titanic. Podem ver a Doctor Love, não é? Ao vivo. Certo. O que eu estava a tentar dizer... E no Porto é dia 18. Do Porto, nos maus hábitos. Nos maus hábitos. Tu, ok, imagina, tu tens dia 18 e dia 19 marcados na tua cabeça que tens de ver. Tu podes, como é óbvio, não é? Tu chegares ao dia e não estás com a mínima predisposição para fazer seja o que for. Por isso é que há o alter ego é importantíssimo. Para que entra. Para que entra. Para haver essa separação. Mas, por exemplo, eu já vi o Luís Hiquei e ele diz que os textos dele, ele não escreve os textos. Ele tem a ideia na cabeça e chega e representa. Ele representa. Ele não está a ler um texto. E ele diz que a pior coisa que pode acontecer por ele ter este método é que na altura, se ele não tiver bem, vai ser péssimo. Mas se tiver bem, é muito melhor ele só ter a ideia na cabeça do que ter um texto. Exato. Isso também pode acontecer contigo. Pode correr, mas também se correr bem, porque tu estás fresquinho, estás a ver, vai correr muito melhor do que tu já teres a pergunta. O Sony, não é? Já tem a pergunta. Sim. Tu já sabes a pergunta em antemão. Já tens ali 3 ou 4 apontamentos de lado e vais seguir mais ou menos apontamentos. Não consigo. Eu acho que... Não consigo. Eu preciso que seja uma coisa chapa assim. Ele diz uma pergunta de alguém que perguntou do público e eu respondo na hora. Porque depois se não for, nota-se. Não sei se não sou muito bom ator, mas acho que me sai melhor assim quando é na pressão. Trabalho melhor sobre pressão. Mas tentaste em algum momento? Não, nunca fiz script. Nem digital, nem live. Faço sempre assim. Não sei que pergunta é, a pergunta bem e eu respondo o que eu achar. Às vezes corre mal, mas também é bom. Agora nunca... Às vezes tenho dias de merda antes do Dr. Love. É a segunda-feira, há dias que eu passo o dia a dobrar meias, a aspirar e a lavar retretes e a ir às compras e a fazer coisas que qualquer pessoa tem que fazer. Eu moro sozinho na minha casa. Tenho que fazer as merdas. Lavar a roupa. Ou seja, há dias que não me apetece. Eu saio do ginásio depois de ter passado uma hora a dobrar a roupa, arrumar a roupa e aspirar e o caralho há de asas. Ainda a tratar de trabalho e com chamadas e a editar, que é uma coisa muito trabalhosa que as pessoas nem imaginam. Mas tem uma coisa que tira-te imenso tempo. E não me apetece. Mas eu sei que chego lá e entra o alter ego e eu fico em casa. Chego lá, tudo como se estiver cansado, se não interessa o que eu estou. Ali é o mundo é diferente. Entra o alter ego e o meu estado de espírito é irrelevante, porque ali já é o dele. Já não interessa. Eu vou dizer uma coisa. Tipo, há uma elogia que eu te vou dar, que é... Tu és das pessoas... Existem pessoas que têm muito sucesso, mas que eu não vejo essa cena... Ou seja, o sucesso é diferente. Podes ter sucesso de várias maneiras. Há pessoas que têm muito sucesso e há pessoas que não têm sucesso nenhum e que têm isto que tu tens. Tu tens quase como uma aura de star quality. Obrigado. Entendo. Não sei se concordas, entendo. Aqui é um elogio. Ok, obrigado. Os elogios não se concordam ou discordam. Aceitas e recebes. Obrigado. Obrigado. Está feito. Agora vem. Obrigado. Eu acho que tu tens isso. Essa aura à tua volta. E é isso. Eu nunca vi um Dr. Laval vivo. Mas acredito que... Depois tenho, depois tenho. E já pensei duas ou três... Já ponderei várias vezes, tipo, o ir... Mas a cena muitas vezes é o dia em que é. Já, de segunda. Mas... Lá está. Eu acho que deve ser mesmo curioso. É isso que estávamos tentando fazer daqui a bocado com quatro perguntitas. Deve ser mesmo engraçado porque depois também é... O público está lá, está a beber um copo, está mais soltinho, não é? Tu tenta recriar o público. E deve ser uma experiência... Agora, eu não sei, é se tu falas com eles diretamente ou é... Não, não. Há uma cortina. Quase. Há um bocadinho uma cortina. Eu falo com o Sony porque quero que as pessoas... Eu estou num cadeirão, o Sony está noutro e eu, claro, falo para a audiência, naturalmente, mas muitas vezes também falo para o Sony. Porque também quero criar essa barreira de anonimato. Porque também é o que deixa as pessoas confortáveis para dizerem as barbaridades que dizem muitas vezes lá. E dizerem o que for preciso porque eu quero essa parte da vontade que faz com que as pessoas possam dizer o que quiserem e o que sentirem na altura. Isso é importante. Isso eu acho que é o mais... Mas falo para o público, às vezes falo, dependendo das perguntas. E às vezes há uma parte que é mais de rir, não é? Há outra que é mais de chorar, mas tem que se equilibrar a coisa. Há tempo para tudo. E por falarem em perguntas, Dr. Amor, pode chamar o Dr. Amor? Pode chamar o que quiser. Temos aqui um público bastante português a ver. Nós arranjámos quatro questões para ti, sendo que vão a vários tópicos. Vamos lá. Uma mais, neste caso, que não pode ser uma, mas que é só quatro. Mas uma mais tradicional, digamos assim. Ok. Outra que foge mais para o lado de fetiche. Ou que mais picante. E outras que acho que são as mais tradicionais possíveis. Sim. O meu ex mandou mensagem. Para caso não temos nenhum. Essa deve ser que recebes mais vezes, não? Foda-se, até dá dó. Olha, vai, Bessa, solta aí a primeira. Então. O meu namorado gosta de assistir a porno quando estamos em momentos de trululu e imitar o que eles estão a fazer. Eu não gosto porque a internet dele está sempre a parar. Mas ele adora aquilo, não sei porquê. Isto de ser a dizer que nos... Olha, liga aos dados. Quem nos mandou estas respostas é quem nos acompanha. Por isso também já estava um pouco do trabalho. Portanto, temos aqui um homenzinho, não é? Uma rapariga, neste caso, que se queixa. Que o namorado gosta de recriar o que vê. Recriar em direto. Nem nunca tinha pensado nisso. Mas calma, o problema, pelos vistos, não é as recriações em direto. É o problema interno. É um problema mais de sinal. Esse problema não é do teu namorado. É da Vodafone. É mais um problema técnico. Esta pessoa disse-me que... Só para teres mais um... Um insight. Exato. Que já disse várias vezes ao namorado que não gosta disso. E normalmente ele já sacou... Porque ele diz que aquilo é uma casa universitária. Tem pouca internet. Não há nada que precisámos de fazer. Ele disse que já sacou vídeos neste caso. Estás a ver? Não vou dizer os sites, mas já deve ter sacado vídeos. Em que o POV é do ponto sempre do homem. Ok. Como é que o doutor analisa esta situação? Olha, tens que ceder. Não, um tem que ceder ao outro. Ou seja, numa semana é um filme de um, na outra semana é um filme de outro. Isto é como ver um filme ao domingo. Não posso sempre o mesmo escolher. Numa semana ele escolhe o porno que ele quer e fazem aquilo. Na outra semana escolhes tu. E ele faz e nem pia. Mas por acaso, eu também tive a mesma reação que tu tiveste quando li isto. Aí vocês estão a recriar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu achei que pronto, olha, agora vamos ver cada um este filme e daqui a dois dias vamos fazê-lo. Isso pronto, é mais escrito. Isso é que é escrito mesmo. Vamos decorar as posições, os diálogos. Agora está ali. Agora está ali. É que prestar atenção àquela merda e prestar atenção ao que está acontecendo. Olha, eles estão a fazer assim. Agora nós temos que fazer assim. E nem dá para fechar os olhos. Quer dar um beijo nem pode. Nem pode fechar os olhos que se não perde logo uma cena importante está tudo tudo. Já não sabe como é que é? Qual é a ligação? Agora a minha questão é, a minha questão é, que depois eu li isto e comecei a pensar em vários cenários em que eu podia estar a fazer isso, que é, muitas vezes hoje em dia tens enredo. Não é só o filme, não é? Existe um enredo. Será que recriar um enredo faz parte disso? É roleplay. É roleplay. Já, pode ser. Eu espero que sim. Sim. Se não, também qual é a piada? Pimenta um bocado a coisa. Claro. Ah pá, é a pimenta, mas neste caso eu acho que não está a pimentar muito. Mas só para um lado. Mas é pá, é assim, se não vai haver cedência de nenhuma parte, pelo menos a internet tem que ser fixe. Não, Bruno? Já, também concordo. Também concordo. É a única coisa que eu posso dizer relativamente a isso. Passemos então à segunda questão. Esta questão aqui é um kinky. Picante. Vai levar a bolinha. Podemos falar sobre este kinky. Não é nada especial. Ok. E é esquisito para caralho. Ok. Nunca... Olha, acredita que não vai se esprender para as coisas que eu já vi. Mas podemos depois também falar sobre kinkis, que são cenas muito pessoais normalmente e que as pessoas até têm um bocado de dificuldade em dizer à pessoa, olha, eu gosto disto. Porque existem kinkis e kinkis. Comigo ninguém tem dificuldade, mano. Conto, dizem-me tudo. Foda-se mais que eu queria. Então é o seguinte. Esta é um homem. Não sei se faz diferença. Não, não. Não faz diferença. Pronto. Gosto de lamber sovacos. Mas sempre que tem coragem e há vontade para falar disso, nunca tenho feedback positivo do lado oposto. Sinto que é um kinky incompreendido. Olha, primeiro, isso é um problema pós-odorizante, no sentido daquela merda, deve-se saber a perfume como ao caralho. Até nem deve ser propriamente vão para a saúde de uma pessoa. Claro. Então tem que haver um anúncio prévio para a pessoa não pós-odorizante, senão aquela merda vai-lhe saber a alumínio. Como é que eu nem pensei nisso? É que pode dar um... Uma vez, não digo, mas há 10 anos eu lamber sovaco com o desodorizante, deve começar a dar um problema de saúde. Pois, não pode haver desodorizante. É melhor os lamber os sovacos que o desodorizante, pelo menos a saúde deve fazer melhor. Mas eu acho que se alguém me pedisse para lamber o sovaco, não me faz confusão nenhuma. Quer dizer, a língua não é minha, é o sovaco, por isso é uma boa. E aí, a mim faz um bocado que eu tenho cócegas. Ah, pois é, mais as cócegas. Pois, também estava a pensar em cócegas e estava a pensar numa de... Cócegas é capaz de ser chato. Eu acho que tem que ser bem posto, se for ali no calor do momento... Tu nem dizes nada, Bruno. É isso que tu nem dizes nada, nem tu nem reparas. É isso que ele disse. É uma cena que já era de ter passado uma experiência meio traumática para estar a dizer isto. Ou para estar a perguntar à pessoa, não é? Se calhar imagina que ele no calor do momento faz isso e se calhar a pessoa sentiu-se tipo... Não, não toca, estás a ver? Oh, Cacho, cá, cá. Mas imagina, é que é daquelas coisas que se tu fazes no calor do momento, se calhar passa. Despercebido e ninguém diz nada. Mas tu te... Posso te lamber o sovaco. É que posso-te lamber o sovaco. E já entra o crime. É que não há maneira sexy de tu perguntar-te-te isso. Por isso é que eu acho que no calor do momento passa. Também já estás a lamber o resto e vai o sovaco também. Acontece. O que é que eles me fizeram? Ah, isto foi estúpido. Ah, eu estou a perceber. Mas nem dizes nada. Não é que é tipo... Isto aconteceu. É a pergunta, não é? É a pergunta que falta de tesão. Agora, quero-te lamber o sovaco. Não, se for um gato isolado é um bocado estranho. Agora, se for ali metido, estás a ver, aos 30 minutos, está-se bem. Já vai qualquer coisa. Acho que aí tem que ser bem... Mas a questão, isto aqui é uma ideia que eu tenho e quero que tu digas se concordas ou não, que é, normalmente os kinkies, estás a ver, que as pessoas têm, por começar, parte muito da imaginação da pessoa. Completamente. É sempre uma coisa que... Pá, eu tenho os meus, estás a ver, e eu sei que parte que, normalmente, quando eu uso e executo, deixam de ser kinkies. Passam-se. Já parou. É tipo... Está sério? Eu adoro comer um... Eu quero comer aquele bolo em específico. E até me assustaste agora. Eu sabia que ele ia dizer o bolo. Até tremi. Já está a perceber? Eu quero fazer aquela coisa em específico. E fiz e deixa de ser kinky. Ou seja, para... Queres tirar a teima? Para mim, é isso. Para mim, umas merdas mais coisas kinkies, estás a ver, é... Pá, eu quero mesmo fazer isto. E está tão aqui dentro, não é? Da minha cabeça. E gostas. Não é uma coisa que continuas a querer fazer? Ou fizeste, mas custaços para Deus do interesse. Às vezes, quando concretiza, já não gostas tanto. É tipo Chasing the Magic Dragon, estás a ver? É tipo, tu viste isto ou queres isto ou o teu corpo pede aquilo, não é? É mais uma ideia que uma realidade. É isso. Isso é muito comum. É, não é? É, na minha comum, na minha cabeça, tipo, muitos kinkies que o pessoal tem, são coisas que, ponto número um, nunca fizeram, ou ponto número dois, já aconteceu também comigo, que é, fizeram uma vez com alguém, uma vez só. Ficou tão, foi tão fixe, que depois nunca tiveram essa experiência e andam, tipo, atrás dessa experiência outra vez. Ah, sim. E nunca vai acontecer, ou se acontecer, vai desaparecer essa vontade. Mas também, e agora ligando à pergunta anterior, também há muita gente que leva do porno umas ideias, está a ver? Não percebendo que a pornografia é cinema. O porno dos mais são bocado, bro. Não, a pornografia dá-te uma ideia errada do que é o sexo, porque as pessoas esquecem-se que a pornografia é cinema. Pois. Ou seja, a pornografia é gravada e é editada. Ou seja, aquilo são, tu vês uma foda, mas as filmagens foram cinco. Certo. Percebes? A camshot, são cinco camshots, filmadas em dias diferentes com a mesma luz. Aquilo é cinema, percebes? Não é light. Aquilo não é sexo, é cinema. Tal como o amor do filme da Julia Roberts não é o da vida real, porque aquilo é cinema. Viveram juntos para sempre, porque o filme acaba ao minuto e quarenta e oito. Depois não se vê o resto. Então, pornografia é igual, é cinema. Então há muitos kinks que tu levas da pornografia que parecem super glamour na pornografia e são. Porque são feitos para ser. E porque são interpretados. Porque fazer sexo em câmera é muito diferente do que na vida real. Porque se estás a interpretar-se a fazer para a audiência, gemes de maneira diferente ou um pitch certo, estás num ângulo que o direto outro manda, numa luz que o direto outro... Ou seja, as pessoas na realidade não são assim, não temos luzes. O porno é feito para que seja uma ideia perfeita de um sonho sexual, um fetiche. E depois quando vais reproduzir aquela merda pensas, afinal é isso, que horror. Porque aquilo não existe. Aquilo é uma coisa fabricada pela indústria do entretenimento sexual. E tu achas, olha, eu vou-te dizer isto. Eu durante a pandemia, eu consumi muita pornografia. Não havia muito a fazer, eu consumi muita pornografia. Eu não estava no Minecraft, mas senão também posso. Mas eu já deixei de ver porno, vai fazer meio ano. Estás a ver? Parei mesmo de ver, tipo estava... Não vou dizer que me estava a fazer mal, porque não estava. Mas tipo estava, pá, não sei, aquilo não me dava nada, estás a ver? E posso dizer que a nível de apetite sexual, no início, não estava tão alto. Já. Porque, pá, os estímulos não estavam... Claro, mas depois disso volta. Mas depois disso volta... Isso é nature is healing. É, é mesmo. É um bocado isso. Não sei se é um bocado isso, mas se pode ser o mesmo. Não, mas é isso. Porque, olha, há um filme muito bom sobre isso que eu tenho que recomendar, que é o Don John. Que é grande filme. Que é muito bom, com o Joseph Gordon-Lewitt e com a Scott Johansson. Que é sobre um homem viciado em porno, que depois conhece uma mulher mais velha e redescobre o seu conceito de sexo. E consegue perceber, então, o que é que é o sexo real e o que é que é o sexo performativo, não é? Porque esse é o problema, está a ver? É que tu vês aquilo. É uma performance e as pessoas não se conseguem distanciar da ficção. Então, ainda por cima, nos tempos que correm, onde nós temos cada vez mais dificuldade em separar a ficção de realidade, tu levas aquela merda à letra e não consegues ter a distância de perceber que aquilo é uma fantasia. Aquilo é filmado. Aquelas pessoas estão ali a foder. Mas está, o técnico de sessão, o diretor, o produtor, o gajo do dano está... Aquilo é uma equipa que está a fazer aquilo. Aquelas pessoas estão a interpretar o que o diretor diz. O diretor diz, a vir a ocupar aqui que a sombra está aqui. No porno há toda uma preparação, que se as pessoas fossem ter essa preparação na vida sexual delas, não pinavam. Nem levantavam, não. Aquelas pessoas que estão ali são profissionais. Tens a ver? Aquilo é feito. E mesmo o porno, o amador, não sei o quê, muitas vezes é tanga, não é nada amador. Ah, não é amador. É para te fazer pensar que é amador. Mas é tudo menos amador. O porno amador é o reality show do porno. É, sem dúvida alguma. É script, mas para parecer amador. Então, é o engano, mas isso é o cinema, é isso. Saber agora, as pessoas é que têm, quem sabe, consciência, somos todos adultos, perceber que uma coisa é cinema, outra coisa é vida real. E procurás o que é que é o sexo para ti, que nunca vai ser aquilo. Agora, que façam teatro, e eu adoro teatro no sexo, acho que o sexo tem que ser teatro, para ser sexy. Agora, nunca estou à procura de chegar àquele vídeo que vi, não sei, isso nunca vai acontecer. Mas, por exemplo, tu falaste do Don Juan, só para terminarmos esta questão. Eu, quando vi esse filme... Não spoile-se. Não, mas é grande, é um filme, eu aconselho, o Peter também pode ver se aconselha. Muito bom. Mas, a cena que me deu a entender esse filme é, quando eu vi esse filme, aquilo que eu retirei do filme é, a dopamina que tu tens sozinho, nunca vai ser igual à dopamina que tu vais ter com outra pessoa. A dopamina partilhada, percebes? Pode ser melhor, pode ser pior. É diferente. Mas é diferente. Então, aquela coisa que tu estás a ter no teu momento, por muito que tu estejas apaixonado, que o sexo seja do outro mundo, nunca vai ser igual à dopamina que tu tens sozinho. Então, tu vais querer sempre tudo, na realidade, somos pessoas, queremos tudo. Claro. Mas, depois, eu acho que a pornografia, que não é nova, a pornografia já existe há muitos anos. Dias que existe cinema, existe pornografia. Nos anos 20, já se vendiam umas merdinhas, estavas à manivela, e vias lá umas mamas a andar à roda. Já era pornografia. Aquela merda que tu comprasse a mais da Fátima. Claro, há mais de 100 anos que existe pornografia. Agora, há um problema que muitas vezes aparece na Doctor Love, inclusive, que é pessoas que deixaram de saber masturbarem sem recorrer à pornografia. Isso depois traz-lhes dissabores mesmo com parceiros sexuais. Pois. Porque é importante tu saberes ter uma relação sexual contigo saudável. Porque se não conseguiste ter uma relação contigo saudável, depois não vais conseguir entregar nada à outra pessoa, porque vais ter na mesma aquela cena do... A tua cabeça vai sempre para o porno, para aquela imagem, não sei o quê. E não, tens que conseguir estar no momento. É isso, tu não consegues fantasiar por ti... Exatamente, isso é super importante. Alguma coisa, mas o porno... Isso é muito importante. Tira-te, é como tudo, Bruno. É como tudo, é como tudo. Cria-te a imaginação sexual natural. Te retira-te. Certo, tipo, nós temos a nossa... Toda a gente tem a forma... Ou seja, há pessoas que são mais elaboradas que outras, faz parte. Mas tens a tua imaginação sexual. Claro, é importante. E o porno corta-te isso. Corta-te isso, claro. E eu acho que, pá, tu teres essa criatividade natural de fazeres isto, experimentares aquilo, porque o sexo é experimentar coisas. Não, nem é isso. É tocar em coisas. Quando tu estás sozinho, conseguires criar... Conseguires girar a tua cabeça, isso é tão importante. Apenas por ti, criar cenários, fantasia... É isso, mas isso passa também para o sexo... Passa, é claro. No sexo, quando estás com outras pessoas, que é, se tu, quando estás sozinho, não tens a criatividade... Exatamente. O teu cérebro não estás estimulado. Pois não vais conseguir. Já, depois estás ali e estás a pensar naquele plano. E depois, porque a pornografia é feita para homens, não é? Certo. Mas isso acho que é uma coisa que é transversal a toda a pornografia. Quer ela seja feita para homens, quer ela seja feita para mulheres. Se a tua única forma de ter prazer contigo for através de fatores externos e alimentar sempre as tuas fantasias com fatores externos, vais cortar parte da tua criatividade e vais criar sempre uma dependência em e eu preciso que algo externo a mim me enchite para eu poder fazê-lo. E vais criar essa dependência. Ou seja, quando tiveres por ti, vais crer e não vais ter isso. Exato. Concordo. É importante a masturbação... Outra pergunta, Sr. Pítor, então. Sem o quê? Sem recurso. Sem recurso. Só recurso à mão. Esta pergunta acho que já é uma pergunta... Esta pergunta acho que já é uma pergunta mais típica. Mais típica. É sobre isso. É sobre isso. Quer dizer, sim, é sobre isso. Ex-namorado... Enquanto era namorado acabamos... Pinou outro... Ou namorada, peço desculpa. Pinou outro rapaz e agora quer voltar. Este é um clássico. É um clássico. Eu acho que veves. Ainda foi aprender umas coisas para te ensinar, provavelmente. Mas assim, o problema destas questões que nos fizeram a nós é que não há contexto. Também acontece contigo isto. Não tens contexto. Isto foi mesmo. Eu tenho que inventar. Lá está. Tenho que deduzir. Isto foi mesmo. Isto foi mesmo assim, só esta mensagem. Olha, eu acho que não tem nada a ver. Se acabou, está acabado. Está a ver? Não há período de nojo. Eu detesto isso. Se eu acabar contigo às 23 de terça-feira, à meia-noite de quarta, posso estar a foder de 10 pessoas ao mesmo tempo, ninguém tem nada a ver com essa merda. Essa cena do período de nojo de ter que esperar e ficar a pensar em ti, a chorar e ouvir Billy Eilish, isso é uma loucura. Se foi, é porque precisava de ir. E tu, se não foste, devias ter ido. E vai enquanto estás a tempo. Vais, fazes o mesmo. E depois voltam. Cada um mandou o embaixador para um sítio diferente, ver o que é que se estava ali a passar. E vêm os dois com outra experiência, que viram outras coisas. É tão bom. Foda-se-lhes ver outros mundos. Comer sempre a mesma merda. Deste uma pausa nisso. Para ir experimentar o que é outras coisas. E depois já vens com um know-how diferente. E eu acho isso saudável e divertido. E depois é aquilo que nós também falámos no Patreon, né? Que é, tu, pá, se acabou, não tem mal voltar. Claro, e voltar, se gostas da pessoa, porque ela comeu alguém que não eras tu, e o que é que isso tem a ver? É aquela ansiedade que comeu uma pessoa que se calhar é melhor que tu? Então tens que trabalhar mais. Mas diz-me uma cena, bro. Tipo, isto faz-me, esta questão, normalmente quando a internet fazem várias questões assim, faz-me, dá-me sempre aquela, que eu por acaso não há uma coisa que não tenho, mas eu não tenho isso até por objetos pessoais, estás a perceber? Ou seja, pessoas e objetos é diferente, mas eu não tenho essa... Sim, eu estou a perceber onde é que tu quer se calhar. O que é a posse. Yeah. Percebes, tipo, obviamente, eu vivo aqui. Se alguém me entrar pela casa adianta, pá, eu tenho que saber porquê que está a fazer isso. Isso já por mais intenções vai ter que sair, né? Mas, tipo, esta ideia de posse que nós temos por pessoas, de género, eu namoro contigo, ou tu és meu amigo, tu és meu amigo. Pois, porque o ciúmes é de relações de amizade, namoro, etc, etc. Porquê que nós temos essa? Eu acho que nós já temos uma posse natural, talvez instintiva. E somos educados a engrandecê-la e não a compreendê-la racionalmente, que é uma miséria da nossa sociedade. Porque tu deves aprender a racionalizar esse sentimento. Porque ele tem um propósito de ser, vários propósitos. Mas não é sensato, entiendes? Porque tu estás, estás a partir do princípio que o outro faz par, é uma personagem na tua vida e as coisas não funcionam assim. Porque cada pessoa tem o seu percurso e por muito que tu gostes de alguém, tu não és a outra pessoa, tu és só contigo. E a outra pessoa vai mudar, tem desejos diferentes dos teus, vai querer fazer coisas diferentes das tuas. E por isso a monogamia tem esse problema de funcionamento, que é achar que a vida há dois é uma verdade inalterável. E não é verdade, porque a vida há dois tem lacunas. Porque chega sempre a um ponto que um cara alto quer ver. E há gente que se resolve, infelizmente. Agora, tem que haver alguma flexibilidade, porque todos somos humanos e não existe ninguém que não deseje terceira pessoa, quarta pessoa, nem que seja um desejo inocente, seja o que for. Mas essa questão da posse do ah, foder outra pessoa não podia porque o sexo era só meu. Isso é uma loucura, porque o sexo daquela pessoa não é de ninguém, é dela própria. E sabes uma coisa que eu às vezes questiono-me também, e também vejo outras pessoas a dizer isso, que é uma coisa que eu fico sempre preocupa. Imagina, eu estou contigo, estás a ver? E imagina que está aqui uma pessoa à nossa frente que eu por acaso a conheço. Eu vou dizer, olha, é o Peter. Estás a ver? Eu não vou dizer, é o Peter o meu amigo. Entendes? Também já tive uma tripe sobre isso quando namorava. Eu tenho esta cena de, porquê que quando é namorado, tu dizes, pá, é o Peter o meu namorado ou é... Não gosto disso. Mas tu automaticamente dizes esta cena, logo. É. E eu nunca digo, olha, o Bessa é o meu amigo. Não, eu digo, é o Bessa. Já. Estás a ver? Depois tu vais reparar que é o meu amigo. Eu também já tive essa tripe de texto do, é o meu namorado. Eu não sou... Eu não... Isso parece um título de nobreza, entende? Não, e é. Mas isso é uma cena cultural, porque percebes, nós também temos que perceber que há 50 anos atrás era outro mundo e que as pessoas saíam de casa dos pais para casa dos maridos ou das mulheres. Correto. Ou seja, a mãe entregava o filho à esposa. O pai entregava a filha ao marido. É verdade. Então, essa dinâmica toda, essa tralha toda do século XX, está na nossa cabeça porque o século XX foi há 20 e tal anos atrás, não foi há 100, entende? Então, essas merdas todas que nós trouxemos, é muito cedo para do dia, para a noite se anular tudo. Nós é que temos que, lentamente, desconstruir e racionalizar tudo isso e perceber que isso são chagas culturais, são merdas que vêm da igreja, precisa ver a cena da união do matrimónio, o sagrado matrimónio. Bro, há 60 anos atrás, tipo, a virgindade, o marido desflorava a mulher, pendurava o lençol com a mancha de sangue. Estamos a falar de práticas completamente bárbaras para o cidadão comum dos tempos modernos, mas que no tempo dos nossos avós fazia-se. E os nossos avós não estão todos mortos. O Joe Biden é presidente dos Estados Unidos e tem pai de 200 anos, portanto. As pessoas estão vivas, essas pessoas comandam as sociedades. São pessoas que nasceram há quase 100 anos, 1930 e tal, quer dizer. Então, isto está muito presente, essas pessoas estão muito presentes e a sociedade e a cultura delas está com elas e fode muito as relações. Depois é essas galinhas. E depois as pessoas, há muita gente que está sempre preocupada em mostrar a mãezinha, o paizinho, a avózinha e é por aí que se fodem. Enquanto não deixarem de estar a namorar e ter relações para mostrar a mãezinha, ou o paizinho. A mãezinha e o paizinho têm caminho é para andar, que fodam entre eles. Que por acaso é uma coisa que tu... É das merdas que para mim tem mais piada. Ou seja, no Dr. Love... É a minha veia maoísta. É o teu rante aos pais e às mãezinhas. O meu rante. Detesto isso. Tu não gostas de pais e mãezinha relações? Detesto. Acho o fim mesmo. Acho a coisa mais século XXista, podre de sempre. Coisaia, vou casar porque a mãezinha quer. A mãezinha quer, vai ao notário e casa. Vai-te foder. O que é isso? A avózinha quer me dar o enxubal. A avózinha, pegas o enxubal, metes aquela merda numa gaveta e dizes que casaste. Tua avózinha está preocupada em lavar a dentadura e pôr o caurega. Está agora preocupada com essas merdas. É uma estupidez, é uma desonestidade para connosco próprios. O tempo da avózinha. Acabou. Estou-te a perceber? Não há enxubais. A tua mãe quer, ela que faça. Está a tempo de casar. Não há limite para o casamento. A tua mãe tem 60 anos, tem 70 anos. Pega nela e casa, caralho. Para que é que está? E há muita gente, tu não imaginas as centenas de pessoas, que têm relações, que casam, que vivem vidas reprimidas de merda, porque os paizinhos querem ver. Isso é uma aberração. Percebes? Eu amo os meus pais. Os meus pais são as pessoas mais amorosas de sempre. Os melhores pais de sempre. Mas nunca lhes admiti que tivessem nada a ver com a minha vida pessoal, privada. Nunca lhes contei nada. Porque eu não tenho essa cena. O meu pai é meu amigo. Os meus pais são meus amigos. Não são meus amigos, são meus pais. E não tem nada a ver. E há uma diferença muito importante. Porque eu não vou ao meu pai e à minha mãe perguntar o que é que eles fazem na intimidade deles. E nem eu, nem ninguém. Porque isso é considerado o quê? Uma estupidez. Não vais aos teus pais perguntar o que seria. Nem eu quero saber. Tu queres saber o que é que a tua mãe perguntava? Não, não. Era o que faltava. Então porquê que o contrário é normalizado e é normal? Um pai chegar e dar pitaco sobre o sexo que os filhos fazem e deixam de fazer. Cuidando da vossa. Até certa idade é ter cuidado. Mas a partir de uma certa idade... Não, uma coisa é exalares pelos teus filhos quando eles são menores. Isso é obrigação. Agora, pessoas adultas a estar a prestar relatório à mãezinha do que da pessoa que anda deixa de andar. Era o que faltava. Ai, como é que eu vou contar aos teus pais? Não tem isso que contar aos teus pais. Não é obrigatório contar aos pais. Os teus pais têm a sua vida. Não tem nada que se meter na tua. Ah, mas quero ter netos. Tens netos, vais ao cartório e adotas um filho. Vai-te foder. Não há paixão, rapaz. Essa merda do paizinho. A avózinha quer ver. Porque os nossos pais viviam muito para os pais deles, entende? E nós carregámos essa cruz. E passaram para... Os nossos pais batizavam os filhos porque a avó queria. É pá, é assim. Eu, por acaso, nesse aspecto, sou bastante surtudo. Porque a minha mãe não tem pais. Isso é surtudo. Não, atenção. E não tinha avó. Não, 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 não. Sou porque a minha mãe nunca fez isso comigo. Atenção. Eu também não tenho essa experiência porque eu adoro os meus avós. E o meu avô até era uma pessoa super punk. Super à frente do seu tempo. Estava-se a cagar para essa merda de foda. Era um cota. Nada a ver. Aliás, eu saio muito ao meu avô. Sou muito punk como ele. O meu avô... Uma vez morreu o melhor amigo de... Eu acho que já contei isso em todas as podcasts que foi na minha vida. Olha, eu vou te dizer honesto aqui no contexto. Uma vez morreu um amigo do meu avô. Muito amigo dele. E ele estava em casa. Eu cheguei a casa dele. Ia lá ao almoçar. E dizia, avó, não vai ao funeral de São José Almeida? Ele não. Também não vai ao meu. Estás a ver? Nesse sentido... Eu dizia, então avó, parabéns. E ele, parabéns porquê? Ou quem está a morrer? Parabéns mais a dar a um bebê que está a nascer. Não é um beijo que está a morrer. Isso não é parabéns de ninguém. O meu avô tinha uma opinião muito de género sobre as coisas. E estava-se a cagar para o que a sociedade achava ou não. O meu avô não entrava numa igreja. Estava padre. Estava-se a cagar para essa merda toda. E mesmo a minha avó ainda é viva. Graças a Deus. Tenho um bom sentido de humor. Nunca foram pessoas dessas pessoas. Agora, estou a falar no geral. Geracionalmente, os boomers. Vibem muito para os pais. A mãezinha. Tem que saber. O paizinho. Porque aquela coisa muito da autoridade, do fascismo, da mãe, do pai. São figuras muito... E isso é uma estupidez, mano. As pessoas têm que ser felizes. Não é estar a agradar agora aos boomers também. Eles já viveram a vida deles. Se erraram, é um problema deles. Não é meu. Não temos que andar sempre a carregar os cargos dos nossos pais. Isso é uma miséria. Mas isso é uma coisa que... Acho que se calhar a geração dos nossos pais teve a lidar mais do que a nossa. Nós temos mais diferença geracional... Do que os nossos para os pais. Exatamente. Eles eram mais próximos em geração. E eles lidaram muito com... Nós temos que corrigir os erros que os nossos pais fizeram. Exatamente. Ou seja, na nossa vida, os erros que eles tomaram na deles, nós não podemos tomar na nossa. Mas nós também temos. Isso é um clássico. Nós também vivemos a tentar não cair nas mesmas desparrelas que os nossos pais. E pronto, nós vamos cair. Mas na outra... Se calhar até é pior. Mas isso tem a ver com evolução, não é? Sim, isso é. A geração que vem sempre atrás de nós, teoricamente, tem que ser a geração sempre mais evoluída. Sim. E só para terminar este ponto, já vamos ao passo da última pergunta. Para dizer que eu concordo que a relação pai e filho é uma relação de amizade. Desculpa. É uma relação de pai e filho. Amizade, Paulo que vale o que é amizade na realidade. Mas eu acho que... Pá, eu não sei se... Eu vou falar só por Portugal, não é? Mas eu acho que existem vários países como nós que têm esta coisa do agradar. Claro. E quando tu tens... Vamos cagar, papais. Tu tens o hábito de agradar. Claro. Nós temos esta coisa de agradar o próximo. Chegas aqui, eu tento te agradar. Pá, eu curto... Tipo, és um gajo porreiro, eu gosto de estar contigo. Te faço com todo o gosto. Mas eu podia não te conhecer logo nenhum. Chegas aqui, estás a entrar no meu sítio e eu vou-te agradar. Agradar o que a pessoa está a ver. Quando... E depois, quando tens este hábito já em nós de agradar, quando estamos a falar de pais e não queremos agradar mais. Entende? Quanto mais poder tiver a figura... Exatamente. É a questão hierárquica. Médicos. Quanto maior poder... Na tua cabeça, a percepção de poder... Os pais têm muita cena hierárquica. E os abós... Mais suqueiros... Eu já contei aqui, há 3 ou 4 meses atrás, que fui ao hospital com o meu pai porque estava com a perna toda fodida e não conseguia andar. E o médico atendeu-me e o médico tinha mais ou menos a minha idade. Eu estava a falar para o médico como se estivesse a falar para um dono de um café, vamos pôr assim... E o meu pai depois ficou fodido comigo. Ele disse, olha, estás a falar assim para o médico? E eu disse, ok. Os boomers têm muito isso. Mas sim, eu estou a pagar. Querem dizer, estou a pagar. Vou pagar 5 paus. E nem vou pagar, se calhar. Mas não interessa, é um direito teu. Sim, eu estou a falar para o médico como se estivesse a falar. Senhor doutor, eu estava a jogar a bola. Até a tua idade, se fosse um senhor... Não, a pessoa se calhar é mais velha do que eu. Mas sabes que isso é muito dos boomers. Os boomers é assim. Então vais assim vestido ao médico. Não, há 3... Para os boomers há 3 profissões. É o médico, advogado e o padre. É, tu vais ao seu doutor. Vais ao seu padre. Ao seu padre. E ao seu doutor ou advogado. Que é para quando estás na merda. Quando estás apertado. Mas isso é uma coisa do tempo deles vestir-se para ir ao médico. Todavia tinha que ser um cuidado diferente. É verdade. É a cena da autoridade. Era muito mais forte. Quando eles eram jovens. Então eles trazem isso. Pronto. Mas eu até não quero cascar nos boomers. Que eu até acho que eles têm feito um esforço para se adaptar a maior. E é isso. Têm feito um esforço. E é assim. Eles já perceberam que aquela merda nos vai levar a lado nenhum. E para mim que estou a ver de fora. Que tipo. Eu nem. Pá. Eu só me rio. Para mim dá vontade de rir. É tipo de. De limpar a casa porque vem o padre a casa. É. De limpar porque vem o compasso. É, é, é. A obsessão deles com a limpeza é muito boomer. Todos são assim. Mas passa ao lado. É cultural. É cultural. Aqui é a última pergunta. Isso passa-lhes. A minha namorada está sempre a ver tiktoks de gays. Mas se eu vejo uma gaysa reclama. Como explicar a hipocrisia? É fácil. Como disseste aqui. Explicas. Não pode. Se vale para um, vale para os dois. Não pode ser. Não é a coisa do. Ah, mas tu não és como eu. E se não vale? Se pode um, podem os dois. Se não vai dar merda. Se não temos guerra. E como a monogamia já é um bocado guerra. Porque é um contra um. Que é a gênese da guerra. É o dois. Para mim o dois é o número de tudo que está errado. Que é o dois. Todas as guerras é entre dois. Depois mete-se mais gente ao barulho. Mas é sempre guerra. É um puxar para um lado. É sempre duas partes. Então é o número que me faz sempre muita confusão. Que é sempre. Há sempre guerra. Porque há sempre uma pessoa puxar para um lado. Estou puxando para outro. Agora, tem que haver igualdade. As relações têm que ter organização e critério. Porque depois vão todas ao fundo. Porquê? Porque é deixar andar. E depois é uma coisa aqui. É uma coisa dessas. É outra coisa. E depois as pessoas são reprimidas. Guardam aquela merda. E depois um dia estou a abrir e a relação acaba. Que é o mais comum que existe. Portanto, essas merdas é assim. Ver TikToks de gajos. Faz ela muito bem. Caiu TikToks de gajos bons para ver. Mas também há muitos TikToks bons de gajos para ver. E tu deves vê-los. Mano, eu acho que tipo... Double standard num bala. Sim. Claramente é um double standard. Mas eu acho que isto é muito... Se fores tipo a tentar analisar tipo o tipo de relações. Porque já teve assim enfiado uma destas, está-se a ver? Uns anos atrás. Uns largos anos atrás. E é... Pessoa X passou por muita merda. Está-se a ver? Teórico. Ou pelo menos é muita merda. Eu não vou aqui desvalorizar... Para a pessoa... Desvalorizar a dor da pessoa. Está-se a ver? Para mim pode não ser. Mas para a pessoa foi. E depois, porque passou por boé coisas, passa a inseguranças para mim, dela. E depois, como ela sabe que não ia fazer... Ou seja, trair nunca para essa pessoa, não é? Pois. Mas como passou por muitas merdas, mete em mim coisas que outras pessoas fizeram para trás. Acho que funciona muito assim, não é? Acho eu. Sim, mas eu percebo isso e isso é muito comum. Mas tu não podes arrastar os outros por causa das tuas mágoas. Percebes? Porque senão tens que... As pessoas que não se resolvem consigo próprias não se vão resolver com os outros nunca. Não podes jogar. Mas o que é que é o amor, doutor senhor? Ai, que força. Porque imagina... Shakespeare mesmo. O que é que é a última merda que se diz antes do amor ser concebido? Desculpa, se é concebido, não na cama, mas se é concebido. Falar em século XX. Mas o que é que... Teórico... Não, não. Isto aqui é tipo... O que é que hoje em dia acontece? Este ano foi o ano com mais casamentos. O ano é o ano com mais divórcios. Está, é certinho e direitinho. Certinho e direitinho. Mas o que é que... Antes das pessoas estarem casadas e antes do beijo, o que é que é dito? Na saúde e no amor? Na saúde e na doença. Ou isso? Na saúde e no amor? Já sei mais monogamia que tu agora. Sim, mas estás a ver essa lenga-lenga que é dito? E tu dizes aceito e outra pessoa diz aceito? Ou seja, o amor tradicional é para toda a merda. Claro. Isso nunca vai acontecer. Na minha opinião. Sim, mas isso é bom, estás a ver? Mas ainda bem que assim não é assim. Mas o senhor, o doutor, aqui, o doutor Amor, está a dizer que é bom isso... Não, é bom no sentido onde tu tens um compromisso com uma pessoa a qual vais ser, ou seja, fiel no sentido de vais estar com ela, independentemente daquilo que passar. Agora, isso é a ideia estadual do casamento. O casamento tem a carga católica, estadual do... Aquilo é um compromisso quase espiritual com o próximo. Tens a ver? É uma cena muito de maldia que, por muito que a nossa geração tenta adaptar aos tempos reais, não vai ser fácil. Porque é uma tradição que está assiente em coisas que nós já não temos. Já não nos revemos. Já não existem, percebes? Já não... Toda a cena da família tradicional, quer dizer, as coisas já não funcionam assim, já não comemos à luz das belas, a mãe já não cozinha cabrita ao domingo. 90% dos homens já não querem ter a mulher em casa. 90% das mulheres já não querem ficar em casa. Claro, isso vem de um tempo onde a organização da sociedade era diferente e muito pior em muitos sentidos. Especialmente para a mulher. Mas sabes uma... Porque quem se fudia era a mulher. O homem... Muito mais, coitado. Antigamente até se calhar vivia melhor porque estava por cima. Acho que o homem vivia melhor há 50 anos atrás. Ah, pois, certeza. Mas sabes uma merda... Eu não queria entrar em merdas políticas agora neste momento contigo a fazer de doutor amor. Mas sabes que é uma coisa que é engraçada para caraca, às vezes penso que é. E eu e muitas pessoas que eu conheço que pensam da mesma forma que eu. Eu não levo nada a mal, mas tipo, nada a mal que uma mulher queira ficar em casa a limpar o chão, sei-se que ela quer, estás a ver? Claro. Mas há muitas pessoas, estás a ver, mais conservadoras, não é mais conservadoras, pessoas conservadoras, que não aceitam outros modos de vida, não é? Sabes o que eu estou a dizer? É, o problema deles é isso, é que é cuidar da minha casa, porque da deles limpa o chão quem eles quiserem, não tem nada a ver com isso. Provavelmente até limpa a empregada, eles têm dinheiro para isso. Peter, foi a última pergunta, Luís Bernardo. Estamos com quanto tempo? Porque eu não consegui ver daqui. Uma hora e pouco. Peter, não sei se tens mais algo a acrescentar. Dei, que está muito frio. A acabar. Não, quem disse que eu estou a acabar? Ele está só a fazer a planta. Se tens mais alguma coisa que queiras acrescentar neste bocadinho que estamos aqui a bater, aquilo que são chamadas bolas para o pinhal, falar sobre... Porque isto são sempre assuntos que toda a gente se revê, não é? Sim, pá, se calhar a propósito ainda da pergunta, da questão do ciúme, e da posse, que é sempre uma merda que é importante racionalizar. Porque se tu pegares no ciúme e dissecares, aquela merda não faz sentido. Porque imagina, racionalmente não faz. Pode fazer sentido, tu sentiste inseguro com o próximo, não sei o quê. Mas racionalmente é uma aberração. E eu sempre achei que tu demonstraste ciúme a outra pessoa, é tu pôres em causa a integridade da pessoa, enquanto uma pessoa de palavra. Porque se eu estou numa relação monogâmica e te digo, eu vou ser fiel no tempo em que estivermos nesta relação. E tu constantemente pões isso em causa, tu estás a pôr em causa, estás a dizer que eu sou mentiroso e que não tenho palavra. Sempre que demonstras ciúme, mostras, revelas que não acreditas tanto na palavra da pessoa com quem estás. Claro, e desconfias da pessoa com quem estás. Então como é que eu posso estar numa relação com alguém que desconfia do meu caráter? Isso é uma loucura, portanto eu até acho que ter ciúmes de alguém é quase ofensivo à pessoa. Porque se a pessoa te disse e tem um compromisso contigo, é óbvio que tens que partir do princípio. Claro, há muita gente que se fode, mas tem que partir do princípio que as pessoas vão ser fiéis. Mas sabes que o ciúme também sempre foi uma coisa muito romantizada. Muito romantizada e erradamente. Se não tem ciúmes teus é porque não gosta de ti. Não, é ridículo, é romantizado e hoje em dia continua a ser com a cena do Ah, eu sou tão tóxico, é tão fixe, sou gênis. Mas isso é outra coisa, meu. É fama, é fama. Mas isso é outra coisa, agora é fixe ser tóxico. Pelos vistos. É, há essa coisa do glamourizar. Mas seja homem, seja mulher. Ah, eu sou bó e tóxico. Ah, completamente. Se eu vejo o meu namorado a pegar no telemóvel eu pego. Ah, isso mesmo fixe. E acham que isso é um flex, quando isso é e mostra que tu és uma merda enfiada num pau. E que és uma pessoa com problemas sérios contigo. E que ninguém te... Quem te vai aturar das duas uma ou é louco ou é uma pessoa otária todos os dias. Porque tu tens sempre que te resolver contigo antes de entrares em alguma coisa com o próximo. Por isso ciúmes, man, para mim é o ground zero. E eu tenho tolerâncias a... Eu também não tenho tolerâncias a dizer porque comigo quem se relaciona não pode ter ciúmes. Vocês sabem, fulido. Ah, mas eu acho que ciúmes... Eu acho que muita gente diz que é ciúmenta. Mas não... Como é que eu tenho que explicar? Mas é uma coisa natural de acontecer agora. Nós precisamos de reagir bem e racionalizar. Não é nem era isso que eu estava a dizer. Eu acho que o sentimento que as pessoas sentem não é assim. Porque imagina, tu sentes merdas, não é? Tu podes tentar verbalizar isto que eu sinto. Há palavras para descrever as coisas, não é? Podes dizer isto é amor. E pode não ser amor. Pai, eu estou feliz. Mas podes não estar feliz. Eu estou isto. Estás a ver? Tu sentes merdas e tentas verbalizar aquilo que estás a sentir. Ciúmes é uma coisa que tu sentes. E podes tentar verbalizar... E não, eu sinto ciúmes. Eu acho que muitas pessoas sentem muitas merdas que nem sequer é ciúmes. Sentem o seu lugar em shake. É isso. É tipo, nem é ciúmes. Insegurança. Tu estás... Porque imagina, eu... Eu nunca fui uma pessoa ciumenta... Imagina, eu tenho ciúmes às vezes, não é? Acho eu que sou ciúmes. Mas eu sinto às vezes ciúmes de algumas coisas. Mais não a nível amoroso, mas a nível de paz. Sim. Eu já senti esse tipo de ciúme. O que não é saudável ao todo. Mas o ciúme acontece agora. É preciso saber lidar com ele e racionalizar. Imagina, o ciúme é normal. O que não é normal é tu não conseguires racionalizar, como o Peter está a dizer, a ponto de teres que transparcer esse ciúme para outra pessoa. Quantas pessoas, e o doutor aqui ao nosso lado, de certeza que já viu, ou já leu, há o meu namorado, a minha namorada, me deixa ter amigos ou amigas. Quantas vezes? Isso não são ciúmes, bro. Isso é... Isso é... Calma, isso é um problema bem maior do que... Isso, teoricamente, é ciúmes. É porque eu tenho ciúmes nos meus amigos. Não, não, não. Isso não é teóricamente... Isso é imperialismo. Não, não. Isso não só não é ter ciúme, isso não só não é ter ciúme, como é ter uma coisa muito... de uma forma muito forte, que tu ainda há pouco estavas a dizer que tu não tinhas, por isso também é normal que não compreendas, que é... Uma pessoa que diga a esse ponto que a pessoa com quem está não pode ter amigos, tem uma sensação de posse... de posse... Dessa pessoa... Muito grande. Tu não... Que a ti... Alguém que disse o que disse, pá, há 10 minutos atrás, nunca na vida te consegues pôr nos... nas sapatilhas dessa pessoa. Porque essa pessoa pensa que tem um poder sobre a outra tão grande... E esse é o problema, Marmaia. Que... Consegue comprolar. É ciúmes, é manipulação, ponto. É posse, imagina. É tu não teres o conceito... O que é ciúmes? O que é ciúmes? O que é ciúmes, da pessoa ou do próximo? Pá, ciúmes... Pois, o que é ciúmes? Mas tu pode ser... É um sentimento de posse. Eu acho que é. Pode ser um sentimento de posse, de insegurança, pode ser... Não é... É isso. Não, tem mais de paz parte sempre de um... E eu tenho que controlar... Eu tenho que controlar tanto isto que qualquer coisa fora do que eu controlo não pode ser aceita. Porque senão eu perco o controle. Esta pessoa pode ter um amigo, seja um amigo, uma amiga, o que fosse, mas foge a algo que eu, como indivíduo, consigo controlar e manipular. Acabou. Pá, imagina. Obviamente as pessoas sentem-se sempre tocadas e seja ciúmes ou não e há sempre algum tipo de atenção. Mesmo eu, não sou monogâmico. Mas eu sou incapaz na minha vida de estar num sítio com três pessoas que eu andei ou já tive ou tenho relações íntimas e estar aos beijos com uma com as duas pessoas ali. Eu não faço isso. Isso para mim é impensável. Mas porquê? Eu acho que é falta de gosto. Não é por uma questão... O gosto é diferente de respeito. Sim. É falta... É desnecessário. Estás a ver? Eu sei que eu posso. Legitimamente eu posso. Eticamente eu posso. Mas para quê? Porque eu sei que a pessoa pode eventualmente sentir-se mal dizer porque é que está com aquela pessoa e não está aqui comigo, não sei o quê. Então é uma questão de assumir uma neutralidade, percebes? Para não ferir suscetibilidades. Para quê que eu vou fazer aquilo? E por isso é que tenho a regra Don't ask, don't tell, que é assim. Porque tu para seres não monogâmico tens que ter a cena do muito respeito e percepção divina quase sobre o sentido de self do outro e perceber que aquela pessoa não é uma personagem na tua vida. Aquela pessoa é uma pessoa com quem tu estás, te relacionas, tens uma relação. Mas que a sua vida tem outras coisas e outras relações e outras pessoas. Agora, também não é preciso percebes, essa cena do tem que haver algum tipo de sensibilidade. Porque a pessoa pode estar um dia mau e aquilo vai-lhe cair mal, não sei o quê. Então, há tempo para tudo, há espaço para tudo. Tal como fazes nas tuas relações de amigos, percebes? Tu vais sair com três amigos. Não vais estar à noite a dar a falar com um e deixar os outros dois ali, percebes? Nós já fazemos isso, naturalmente, entre amigos. Por que não fazer isso em relações? É uma questão de saber jogar. Tu já fazes isso com amigos. Tal como se eu fosse a ir eu e um amigo. Eu vou sair com o Léo, digamos. Estou na noite, pá, não vou estar a comer uma gaja, ou seja quem for. E ele está ali. Isso nunca iria... Nem, ele faria isso comigo. Eu acho que tu já fazes isso com um amigo. Entendes? É uma coisa... É só transportar o que tu fazes por educação ou por bom senso com os amigos, transportar para as relações. É verdade. Agora, tens que ter compreensão do self da outra pessoa. e muito... Não é fácil, mas... Sim, mas isso lá está. Isso lá está. Tu também tens essa... Eu vou dizer, essa consciência coletiva, digamos assim, não é? Bem coletiva. Não monogamia, é coletivismo. De conseguir-se interpretar assim as coisas. Ou até, isso lá está, nem é falta de respeito. É só simplesmente teres mais consideração pela pessoa que está... Claro, é uma questão de consideração, não é? Já entra na... Mas depois também há muitos tipos. Há muitos tipos de monogamia, porque há monogamia. Um casal que faz swing é monogâmico. Certo, simplesmente tem um contrato. Um casal que tem uma participação especial de alguém volta e meia, é monogâmico não é mesmo. É uma coisa com sentido. É monogâmico. Não deixa de ser monogâmico como é uma pessoa a dois. É um acordo entre dois. A base é essa. A base é essa. Tu tens um filme, bro, eu não sei o nome do filme, que filme é que se chama. Tens vários. Tens vários, aliás. Mas tens um que é, basicamente, há uma quinta-feira, há um casal de namorados, neste caso, marido e mulher, estão juntos há N tempo. E às quintas-feiras, não sei se é às quintas ou às quartas... Apagou a luz, ninguém é de ninguém. Já, tens uma noite, que é de... E a mulher, acho que era a mulher, acho que a mulher, estava-se a apaixonar, tipo, imagina, começou um rapaz, estava-se a apaixonar, e só às quintas-feiras é que podia estar com ele. Ela que termina com o rapaz, porque o amor dela é um rapaz. E eu, por acaso, defendo isso. Não às quintas-feiras, mas assim, um dia em Agosto... Mas são um casal monogâmico. São. Certo. Agora, se ela se apaixonar, quiser ter outra relação, aí já acabou a monogamia. Não, acaba a monogamia. Porque a monogamia é... A monogamia assenta no princípio da supremacia da relação. Quando a vida há dois é o centro da tua vida relacional. Percebes? A pessoa mais importante da tua vida está ali. E isso deixa abaixo o resto da família, os amigos. Aquela é a tua pessoa. E o resto vem depois. Então há essa supremacia daquela relação. A não monogamia não tem esse viés supremacista. É mais a mesma dinâmica que tens com os amigos. Tens um amigo que viés às vezes uma vez por mês, mas que queres ter um amigo na mesma. Tens outros amigos que estás todos os dias, mas todos são teus amigos à sua maneira. Porquê? Porque de cada pessoa tu tens uma relação diferente que tem a ver com a vossa história, com a tua personalidade e a personalidade da pessoa e tu não gostas mais dele do que gostas mais do teu amigo. Gostas de uma maneira diferente. Então, assenta nessa percepção de perceberes que não há relações maiores ou mais importantes que outras. há relações mais presentes porque há pessoas com quem tu estás todos os dias. Portanto, naturalmente, tens uma relação mais próxima. Mas isso não quer dizer que essa relação seja suprema ou maior do que as pessoas com quem eu vejo uma vez por mês que eu falo de assuntos só nossos, que temos coisas só nossas, private jokes só nossas, cenas só nossas. Sejam elas ou não íntimas. E depois também há muitos tipos de não monogamias. Há casais de três, há casais que depois têm side jobs, mas que têm sempre aquela cena do casal. E depois já, tipo, na monogamia, tipo, ok, vou indo com os do Armindo e andando com os do Armando. E logo se vê. Eu acho que é... Vou indo com os do Armindo... E andando com os do Armando. É uma coisa muito gaianse de se dizer. Pai, mas eu também acho que... Por exemplo, eu percebo porque é que o pessoal que não é monogam... 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 Monogamico. Monocromático. Monogamico tem a tendência de falar sobre isto. Eu entendo porquê. Não, porque é um sistema difícil. Percebes? É isso que eu entendo porquê. Não há sistema... A monogamia é um sistema infernal. Mas a monogamia também. E sempre que me dizem ah, a monogamia não funciona... Eu nunca defendi isso, mesmo pelo contrário. Até porque já fui monogâmico e gostei muito da experiência. Não é o sistema, percebes, que vai fazer funcionar ou não. É como na política. Não interessa se és um bom sistema se tu és uma merda. São as pessoas. Claro. Se tu estás mal resolvido, monogâmico ou não monogâmico, vai dar merda na mesma. Porque são os elementos. Não interessa tu teres uma panela de XPTO e os melhores ingredientes do mercado se não sabes cozinhar uma merda. Vai ser um prato de merda na mesma. Tens que ter um know-how. Então, seja num, seja noutro, cada pessoa é que tem que adaptar o sistema a si. Não é adaptar-se ao sistema. Todas as relações... Porque isso é a falha da monogamia. Todas as relações são um reflexo das pessoas que estão envolvidas. Exatamente. Seja ela qual for. Há muita gente que vem no Dr. Love à procura do... Sabes? Da confirmação que... Não, de uma saída mágica para o fracasso das monogamias. Então, ah, vou experimentar a não monogamia que acho que vou conseguir. Não é assim. O sistema não te vai salvar. Saber? Não é agora porque vais abrir a relação. Às vezes o problema és tu. Claro, o problema és tu e a pessoa que está envolvida. Não é o sistema, às vezes. Às vezes é mesmo o sistema. Mas a maior parte das vezes não é. São mesmo os intervenientes. Não é o sistema. E... Porque depois há... As pessoas trazem muito da monogamia para a não monogamia e tentam adaptar ali um sistema mix às chineses. E não dá porque às vezes metem os pés pelas mãos. Depois a relação é aberta às quintas. Depois a final já fechou. Depois a final abre outra vez. E acabam por fazer pior do que se tivessem quietas. Mas tu não achas prisão. Vou dar um exemplo concreto. Eu conheço-te neste momento já faz para aí 10 anos. Para aí. Conheço-te pessoalmente. da primeira vez que eu te tive contigo até agora existe obviamente uma diferença na nossa relação quando estamos juntos. Claro. Percebes? Uma relação que tenha um ano, dois anos, três anos as relações não são estáveis. Nada é estável. Tudo é um ser orgânico quase. Vai-se mudando. Tudo mula. Ou seja, é por isso que eu tenho esta dificuldade sempre tive em... E sempre fui uma pessoa... Lá está. Não sei se quando era mais novo era por querer ser diferente. Está-te ver? Quando és mais novo e queres ser mais irreverente. Mas eu sempre tive esta dificuldade em meterem rótulos nas coisas. Está-te a ver? Claro. E ainda bem. Tipo, eu só quero rótulos nas garrafas que é para saber o que é que eu estou a ver. E não é uma dificuldade. É uma avianção. Mas hoje em dia que eu estou mais velho estou com quase 30 anos. Eu entendo que... Imagina, eu entendo que possa haver rótulos. Está-te a ver? Mas aquilo que eu sou e por estar em x situações está-te a ver? não tem nada a ver com aquilo que tu estás e por termos os mesmos nomes é diferente. Eu sou igual a ti. Estás a ver? Há identidades individuais que são muito mais... Isso é como a sexualidade. É isso. Nós vamos chegar a um ponto... Em que já não vai haver hétero nem nada. Não. É só sexo. Porque imagina, vamos chegar a um ponto... A sigla cada vez aumenta mais, por exemplo. E nós vamos chegar a um ponto da sociedade onde vamos compreender que a sexualidade é uma expressão individual e cada pessoa tem a sua. E fluida. E porque não há duas pessoas hétero iguais. Estás a ver? Há gajos hétero que... Ainda recebi uma pergunta do Dr. Love sobre isto. Ai, não sei o que. Eu sou uma mulher e gosto de se dominar. Então diz-me um gajo que se chega ao sexo, deita-se, mãos atrás da cabeça, gaita ao alto e a puta trabalha, faz tudo. E ele não faz a ponta de um corno e ele é dominante de quê? Não é dominante. Ele é dominado. É dominado, é. Pronto, mas para a sociedade o homem é sempre dominador. Não. Há muitos homens que fazem sexo assim e são passivos e gostam e as mulheres são ativas. E porquê é que a sociedade não lê isto desta maneira? Porque é uma estupidez porque isto é real. As mulheres que dominam nesse sentido porque, na verdade, ele não está a dominar nada. Quantos? Quantos imensos. Olha, mas é uma cena engraçada o que está a dizer. Por exemplo, eu gosto, boy, de sentir que sou putinha. Pronto. Mas, tipo, um dia assim e outro dia não. Claro. E ainda bem. Eu não posso dizer eu sou assim porque eu sou assim quando sou assim. Porque a tua sexualidade nem tu próprio sabes porque nunca é estanque. Porque é aquela coisa, se tu falas com alguma pessoa que esteve comigo vai dizer ele é assim e depois outro não, ele é sabe. claro, porque a tua ligação com as pessoas é diferente e a tua ligação íntima com as pessoas é diferente tem a ver com com o que é a pessoa mesmo fisicamente em questões óbvias. A sexualidade é fluida e em vários aspectos não é só eu sou eu sou hétero ou não sou hétero como não é só o teu papel dentro da tua dentro da tua heterossexualidade é diferente por isso é que não há duas iguais não, nem nada aquilo que te atrai sexualmente é diferente do que atrai a ele ou a mim é diferente sempre não é porque gostámos os três de mamas gostámos os três das mesmas mamas é perdão percebes? gostámos os três de mamas mas isso não quer dizer que os três já tínhamos sexualidades diferentes independentemente de gostar só de machos se fiemos isso não interessa porque cada pessoa tem uma sexualidade diferente e uma expressão diferente por isso é que muitas vezes recebo perguntas de pessoas psicadas com esta merda que levam isto ao extremo quando as coisas tipo it's not that fucking deep é uma cena muito mais fácil do que quer parecer que é as pessoas e tem os rótulos é isso? exatamente que é as pessoas para encontrar uma resposta não partir do que está escrito partir do que tu queres escrever sobre ti e as reflexões que tu fazes sobre aquilo que tu queres e recorrer menos aos padrões e a esses sabões de merda que muitas vezes se confundem mais do que ajudam e as pessoas às vezes vêm desesperadas no Dr. Love porque beijei a minha melhor amiga e agora? e agora olha o que é que vais fazer um araquiri? e agora? e agora olha dá-lhe outro olha que caralho é uma cena crazy mas eu percebo por exemplo quando era mais novo odiava hoje em dia graças a Deus essa expressão está a desaparecer cada vez mais mas quando era chaval uma vez eu lembro-me de ir ao psicólogo da escola andávamos no nono ano que estava com uns problemas acho que ia chumbar acho eu e ele fez-me esta questão que eu sempre odiei e até hoje continuo a odiar mas que tu vais saber exatamente e vais-te relembrar qual é a tua tribo? de onde é que tu te inseres na escola? brô sei lá eu insiro um brô não faço ideia que pergunta és punk és drag és gótico e no nono ano perguntares isso a uma pessoa mas na altura era muito falar dessa coisa da tribo qual é a tua tribo? não era isso é uma herança dos anos 80 e é isso que eu também não gosto que era a sociedade de sexões é isso e isso passando para relações mano lá está eu não a minha questão acaba por passar para tudo sentes-te fixe estás confortável ao longo de trás estás perfeito sentes-te desconfortável fala com o doutor amor vai procurar ajuda e tenta-te perceber há muita gente que quer saber como é que funciona na monogamia e imagina e depois também é isso não há duas monogamias iguais não há dois sentimentos iguais porque não há duas pessoas iguais é tão simples quanto isso a maneira que eu vivo na monogamia é só minha porque partiu de mim eu não fui estudar o que é na monogamia pronto agora vai ser assim liguei às pessoas olha amanhã vamos quer dizer não é assim isso não são ciências exatas isso são códigos com que tu vives a partir de códigos mas eu dizer que não sou monogâmico é só em oposição à monogamia não quer dizer que eu estou a seguir um sistema eu não estou a seguir sistema nenhum eu estou a seguir o meu sistema é como diz uma vez recebi-me para um doutor que dizia como é que as pessoas que tu dás intimamente lidam umas com as outras não lidam também não sabem nem eu sei como é que elas vão saber se eu não sei eu não sei porque eu não sei eu não sei se uma pessoa que é a minha amiga pode eventualmente de dois para amanhã ter algum contacto íntimo portanto eu não lhes posso dizer uma coisa que nem eu próprio sei e nem eu procuro saber porque isso não me interessa há pessoas com quem eu tinha contacto íntimo deixei de ter outras que não tinha passei a ter e isso vai acontecendo orgânica e naturalmente não há essa cena do posto parece que de género esta pessoa eu fodo esta pessoa eu fodo esta pessoa eu fodo já tem um título diferente não são umas pessoas iguais às outras não é que dar uma foda para mim seja mais importante que estar com os meus amigos ou jogar lá ou Minecraft são sentimentos e prazeres diferentes totalmente esta coisa de que o sexo é o cerne da vida do ser humano é uma palhaçada eu não sou neandertal eu não sou homo sapiens até porque se formos se formos olha eu até vou te dar esta eu já muitas vezes disse não não vou foder com ninguém que eu quero jogar Minecraft eu posso dizer uma coisa já me chateei mais a jogar LOL do que alguma vez me chateei para dar uma queca mas sabes uma merda que é que é engraçado que eu que até vou dizer agora já percebi mas houve aí uma altura que eu estava a perceber que é que estava a passar que era houve aí uma altura em que o meu desejo estás a ver por estar com alguém sexualmente não existiu também tenho muitas vezes e que era esquisito porque eu sempre fui uma pessoa sexualmente ativo e bastante ativo conseguia ser ativo mas houve que eu não tinha vontade nem era tipo eu vou fazer isto para ter vontade não não havia vontade ninguém tinha vontade para fazer outras coisas e como homem isso é uma pressão como homem de género nunca é dito que é normal sempre-se mais pressionado a sentir sempre que estás pronto porque a mulher saca a desculpa sempre por exemplo o histórico o clássico ah dai uma cabeça nós nos homens tipo ai dai a cabeça que pena ui não e às vezes não pode ser tipo bro exatamente há essa cena o homem não nega ele não quer ai passa-se alguma coisa é um problema dele passa-se está aqui algo errado mas é mentira a mulher ai dai uma cabeça pronto meu anjo dorme bem amanhã porque isso isso é a chaga do século XX que o sexo é do homem a mulher faz sexo para agradar o marido porque ela não gosta isso é a sexualidade da mulher foi-lhe roubada porque o orgasmo feminino era uma miragem mas isso é uma coisa que vem da igreja que vem de conceitos milenares e machistas entrousados mas isso vai acabando e também nos afeta a nós porque assim eu tenho o direito de não querer sexo e muitas vezes não quero até já disse o Dr. Love eu já passei três meses que não pensei em sexo que não me masturbei que não tive sexo e não pensei em sexo não me apetece e desde quando é que és menos estás a ver? e se calhar no outro mês só quero pronto mas é isso mas pá é esta cena a gente fala e a gente nós falámos e tentámos ser tentámos ser positivos e tentámos ser mais conscientes quando falámos o problema é quando estamos a passar pelas merdas claro nós não somos assim tão conscientes eu vou ser honesto eu pensei olha podia estar como uma pessoa depois anda a ver merdas poderia estar depressivo eu estou depressivo e não sei mas nada a ver pois não e depois começas a pensar demasiado eu já não tenho vontade sexual há algum tempo agora se calhar vou ter se calhar é um problema meu e depois começas a over thinking claro isso é o pior tudo isso é a líbide estás a ver a líbide não está sempre super ativa e há pessoas que têm mais do que outras nem está sempre dormindo é uma lá está exatamente é oscila ainda há pouco estávamos a falar sobre a fluidez da sexualidade essa fluidez vê-se em tudo a nossa sexualidade não é certa se és hétero ou se não és não é certa se és monogâmico ou se não és e não é certa se tu queres se quer ou se não queres mas isso o problema da líbide também depois entra na monogamia de uma maneira diferente porque imagina eu não sendo monogâmico há 3 meses que eu não quero foder não foda as pessoas já sabem eu digo olha durante 3 meses eu não vou fazer nada tens caminho para andar vai ainda em muita gente arranja e eu deixa-me em paz agora se eu tiver uma relação aquela pessoa depende de mim para suprir necessidades sexuais então a pressão é muito diferente enquanto eu posso dizer lava as mãos e digo olha vais ali ao vizinho do lado arranja-te enquanto uma pessoa se eu fosse monogâmico não podia fazer isso tinha que me forçar nem que fosse pronto uma mão amiga qualquer merda tinha que fazer ali qualquer coisa senão a pessoa está dependente de mim é uma relação de codependência sexual mas isso é por essa e muitas que eu a monogamia mas é tipo eu posso dizer vim aqui batendo os monogâmicos como se não bro eu não sinto eu estou a falar claro o importante é partilhar não é tu falas eu considero pelo menos lá está não considero nada sei do que tu falas eu considero-me que sou uma pessoa que sou monogâmica mas ouço-te a falar e ouço-me a falar a mim e há muito mais pontos incomuns que diferem por isso é como a mais centrista do PSD exato só mostra só mostra que é muito mais a pessoa do que o sistema porque há pessoas também super liberais etc que são monogâmicas e que são muito mais liberais às vezes e têm muito menos sentimentos de posse que muita gente que não é monogâmica e acha que é a última bolacha do pacote e não vale um caralho mas agora aquela questão que tu me colocaste só para terminarmos isto quando tu colocaste no Patreon que foi se a tua namorada ou namorada mudasse de género de sexo de género sim de género se tu continuavas com ela ou não numa relação monogâmica teoricamente é na sua vida e na doença meu querido tens de caturar aquela merda mano em todas as decisões isso não é numa relação monogâmica isso é num casamento tradicional católico e atenção e vamos agora esquecer relações se uma pessoa que tu gostas vamos pegar para namoradas namoradas se um amigo teu uma pessoa não se uma pessoa que tu não tens amor por aquela pessoa está a passar mal tu tens que estar lá claro ou está a passar de uma mudança grande se tu viras não tipo seja no que for seja no que for se a pessoa está a passar mal mano se tu não estás para aquela pessoa então é não é não é não é o sentimento verdadeiro já é como dizia o vossi sim não é o sentimento verdadeiro pá não sei para mim estamos com quanto tempo para mim está perfeito não interessa o tempo está ótimo doutor amor mais uma vez foi um grande gosto foi um prazer a vir aqui bater na família tradicional nos pais nos boomers nos monogâmicos caralho mano eu bati em toda a gente que eu podia foi que ele mora em meia onde tu cascaste tudo foi sempre toda a gente foi até nem a avózinha sobrou levou toda a gente Peter queres dizer onde é que te podem encontrar em Gaia olha vou ao continente da avenida de Gaia quem me quiser encontrar estou lá muitas vezes no meu instagram Peter Cácer Tebia e Dr. Love Dr. Love Dr. Love Dr. Love ele sabe mais do que eu imagino sofá mesmo certificado sou ouvinte gosto sobretudo quando estou tipo a eu ouço não só a ti mas eu ouço pessoas que eu curto imagina tu és tipo um podcast tu és um podcast tu és um podcast é sem dúvida alguma sabes que o pessoal veio me dizer olha sabes que as pessoas muita gente ouve o Dr. Love não via portanto podias começar a dizer as perguntas antes de responder para nós sabermos do que é que estás a falar e eu comecei a pensar pois realmente uma pessoa que chega aqui tem coisas para fazer não pode estar ali no telemóvel para usar aquela merda a fazer o resto então comecei a dizer as perguntas antes para as pessoas tirarem já o que é que eu estou a dizer porque eu respondia logo e as pessoas ficavam perdidas tinham que ir ler a pergunta é uma chatice e eu agora comecei eu se visse assim tinha o braço do meu pois é isso não dá e eu gostei dessa dica desse seguidor dessa pessoa que seguia e comecei a fazer isso agora leio sempre a pergunta dentro do possível que às vezes tenho dificuldades com os acrónimos com os smiles pois é as pessoas mandam as ma... porque aquilo só cava eu descubro uma maneira de comunicar nova através do Dr. Love é como o Twitter eu descubro novos acrónimos tu às vezes tens merdas que é fácil e tu tipo vais buscar outra merda que eu quero mas o seu texto é o texto a quantidade de acrónimos diferentes que te mandam é uma coisa não às vezes as pessoas dão tudo porque imagina às vezes as pessoas têm um dilema que é maior que uma pergunta e mandam em várias perguntas só que eu não posso percebes tenho que dar lugar para toda a agenda então dou prioridade às perguntas que são só uma e as pessoas esforçam-se ao máximo para caber tudo ali às vezes não dá não cabe mas as pessoas esforçam-se põem smiles põem emojis achas-se tipo meter sei lá um e-mail porque se quer pode ser mais fácil para as pessoas mas depois se tu a ler aquela merda metade do programa vai com o caralho depois também é um minuto é isso um minuto para responder metade do minuto se tu a ler não posso tem que ser uma cena o mais breve possível ou então escrita com brevidade usem emojis que eu entendo e o lasme safo nossos queridos quanto a nós já sabem mandem-nos perguntas histórias o que vocês quiserem temos um Patreon como o João Paulo disse no início do episódio que por 2€ nos podem ajudar temos Discord e e-mail também onde nos podem sempre chegar a nós e se quiserem mais meia horita com o Dr. Amor podem pagar para a Patreon esta semana que nós temos contas para pagar eu ficava grato não sei se soubesse mas eu ficava grato Dr. Amor foi um gosto um prazer muito obrigado alguma coisa queiras acrescentar já acrescentei demais o povo já deve estar farto de me ouvir não o povo quer mais o povo vai querer mais pá da minha parte é tudo a tua parte também é tudo também até para a semana obrigado pessoal para a semana a mais pô mia já estou aqui outra vez não se preocupe